Outra operação realizada também pela polícia, mas desta vez no município de Itabaianinha. Militares da Força Tática do 11º Batalhão flagraram dois suspeitos numa tentativa de roubo na zona urbana do município. Eles estavam em uma motocicleta que havia sido roubada e tentavam roubar a segunda moto quando se depararam com a viatura da PM. Eles reagiram à abordagem policial disparando contra a guarnição. Na fuga, um dos suspeitos, identificado como Kinyon, foi alvejado, socorrido, mas morreu no hospital.